Falando nessa questão do meio ambiente, olha só isso aqui, uma parceria muito positiva entre a Prefeitura de Aracaju e o Instituto Humana Brasil resultou na instalação de mais de 50 contêineres para o recebimento de roupas doadas pelos aracajuanos, a partir do projeto Repense Reuse. Repensar e reutilizar, ações que mudam completamente o planeta. Foi nesse sentido que a Humana Brasil desenvolveu um projeto sustentável há 17 anos. É um projeto com foco socioambiental, por quê? Porque a partir do momento que a gente reaproveita uma peça já produzida pela indústria, a gente evita impactos ambientais que o texto provoca. Com aquela roupa que você tem acumulada no armário, que com o passar do tempo ela vai se deteriorar e você não sabe o que fazer com essa peça. Então esses peves da Humana, eles vêm justamente para conscientizar a população que não é deixar de consumir, mas fazer o descarte de uma forma responsável, principalmente o descarte do texto. Muita gente não sabe que é um dos maiores poluidores do mundo. A iniciativa agora desembarcou na capital segipana em parceria com a empresa municipal de serviços urbanos. Mais de 50 pontos de coleta estão sendo instalados em diversos bairros da capital. São diversos pontos que a gente está colocando, já colocamos ontem 24 pontos e vão ser 50 pontos. Nós priorizamos os pontos que a gente já tem nossos pontos de entrega voluntária dos recicláveis. Então tem os locais privados também, que a Humana já fez essa parceria com o setor privado também, mas nós cedemos o espaço público para esse projeto importante. O descarte regular dos produtos textos é um dos maiores poluentes do planeta. A ação, além de ser sustentável, também transforma diversas vidas, através das doações. É importantíssimo a população saber a finalidade, o fim, o propósito do projeto. Todos os recursos gerados a gente destina para projetos sociais, de desenvolvimento humano, voltado para a agricultura, voltado para a educação social, desenvolvimento social. Então é importante também, essa comunicação estar clara, para saber a finalidade do projeto. Para fazer a doação é bem simples, basta se dirigir aos seis ecopontos da capital ou também nos espaços passeiros.